Rolou, rolou Ei Deixa eu te dizer, eu começo esse freestyle agora Tá ligado mano, que na rima a gente elabora Não demora fi, tá ligado eu mando free Olha onde a gente tá, já foi um sonho, tá aqui Então te digo camarada, olha só, pode pá Eu tô voltando da igreja, então deixa eu te falar Tá na hora de mudar, tirar a máscara de Exaú Mano, eu sou Jacó, eu sei quem eu sou Demorou, então se liga camarada, sem caô Pastor Péu, eu levo a palavra, olha o que ele falou Vamos ser nós mesmo, realmente quem nós somos Tamo nós, time square, tá ligado eu vou rimando Tá ligado camarada, no que eu vou te falando Fica a passo de um minuto, eu continuo irmão Tira essa câmera, nós tá nessa missão Se nós estamos nessa missão, é só missão de paz Nós estamos, é com Jesus irmão, show Satanás Ele não vem, tá ligado mano, não vem Então se liga mano, que aqui vai ter o porém Eu tô com o camarada Caleb Tá ligado mano, aqui nós não é plebe E se liga camarada, que nós não arruina Chega a violonista, que é a amiga Bruna Tá ligado mano, que esse papo não é broma Tá aqui o Brunão e também a Palma Acabou, acabou, acabou Chega aqui mais, tá ligado mano, que a rima é eficaz Você tá filmando ainda, então pode vá Chega aqui mano, que mais alguém vai mostrar A Bruna tá aqui, você nada pode ver Ela tá com nós, ela tá aqui tola Então sobe aqui pra você ver Essa quebrada, eu mando nessa levada Tá ligado a improvisada Você tá aqui, é o Pedro, tá ligado sem medo É Admita vermelha, tá ligados com esse zeta Éboarding Fala véia aula, tá acordido peppirём É Ohra values Haha Tope